Eu tava perdido, era um pecador, não aceitava o meu salvador Até que um dia chegou o bom Jesus, ó Deus, eu vi a luz Eu vi a luz, eu vi a luz As trevas se foram, pois tenho Jesus, Ele levou meus pecados na cruz Glória a Deus, eu vi a luz Como um cego não via o caminho, com medo e angústia andava sozinho Mas como um cego curado Jesus, ó Deus, eu vi a luz Eu vi a luz, eu vi a luz As trevas se foram, pois tenho Jesus, Ele levou meus pecados na cruz Glória a Deus, eu vi a luz Eu vi a luz, eu vi a luz As trevas se foram, pois tenho Jesus, Ele levou meus pecados na cruz Glória a Deus, eu vi a luz